7 de outubro, Israel lembra com dor desse dia há um ano atrás, onde acabou sendo surpreendido pelo Hamas e muitas e muitas e muitas vidas foram perdidas, muitos foram sequestrados e ainda estão dessa forma, né? E então Israel começou toda uma campanha contra esses grupos que ali estão e também alguns que estão um pouquinho mais longe, né? Estão indo buscar todos eles. Israel prometeu que eliminaria todos os líderes, todos aqueles que participaram de alguma forma, seja como a mentoria, né? Daquilo ou de forma direta. Então quem participou de forma indireta ou direta e muitos, grande parte, realmente foram eliminados. Resta ainda um dos principais, que é o Sinwar, o nome dele, sobrenome dele, né? Acho que é Yan Yauya, acho que é assim o nome, mas Sinwar é o nome dele. E você vai ficar surpreso, ou não, como é que ele ainda está vivo. A última vez que ele foi visto foi três dias após o 7 de outubro, né? Que mudou Israel e mudou a forma como Israel agora lida com esses grupos. Antigamente, né? Ficava nesses conflitos, de repente tinha um acordo ali temporário, parava, aí os grupos eram alimentados novamente, né? Com o que precisavam para fazer ataques de novo contra Israel. Só que dessa vez Israel decidiu, acabou, falou, agora é o fim, não vai ter mais isso. E o grupo do Hamas já está quase no seu fim, essa é a realidade. Israel foi para o Líbano também atrás de outros grupos e em breve estará no Irã. É isso que está aparentando. Bem, vamos para a tela? Deixa eu te mostrar aqui o que é que aconteceu com esse cara. Por que ele ainda está vivo? Porque Israel prometeu que vai eliminar ele também. Bom, esse daqui é o Simwar. Você já deve ter visto esse rosto em algum lugar, nas notícias, né? Esse aqui do meio, né? De cabelo branco aqui. Ele é um dos líderes, um dos cabeças do grupo, é um dos caras que orquestrou o 7 de outubro contra Israel. Certo, gente? Bem, agora tem um vídeo que foi vazado aí, que mostra como esse cara, né? Um exemplo, como esse cara está sobrevivendo. Preste atenção, ó. Esse vídeo mostra aqui, né? Um dos grupos, um dos dois, né? Dos caras do grupo dele, né? Agora vem os reféns, ó. Uma mulher, criancinhas, ó lá, ó. Criancinhas, três crianças. E aí vem ele agora, ó, tá? Vem ele agora aqui pelos túneis. Mas provavelmente ali de Gaza ou de algum outro lugar perto ali. Porque esses túneis vão também até outros países, né? Mas provavelmente é ali. Então ele andando aí pelos túneis. Agora, o que que ele está fazendo? Preste atenção aqui que ele está com uma sacola na mão. Então ele só anda... Por que que ele ainda não foi eliminado, né? Como Israel prometeu. Porque ele só anda com reféns, cercado de reféns. Ele está usando os reféns como escudo. Escudo humano. E anda também com aquela sacola cheia de dinamite. O mesmo. Então, ele está dessa forma. É por isso que ainda está vivo. Porque Israel não vai tirar a vida dos reféns. Israel tem negociado. E muitas pessoas ainda, mesmo um ano após, continuam como reféns, gente. Dá pra imaginar um negócio desse, né? É realmente triste, né? Tudo que o ser humano normal gostaria é o quê? É de viver suas vidas em paz. Ter tranquilidade, né? Estar aí com seus familiares. Mas infelizmente acontecem essas coisas, né? E um ano ainda e essas pessoas, crianças, mulheres, estão sendo usadas como reféns. Mas isso daqui, nós não veremos defensores desse grupo falar abertamente sobre isso. Falar dessa prática. Não vamos ver. Eles vão falar todo outro tipo de bandeiras, de jargões e etc. Mas não vamos falar que crianças estão sendo usadas como escudo humano, né? Bom, gente. Deixa eu dar só o meu recado aqui pra vocês. No primeiro link na descrição, você vai encontrar a minha rifa. Isso mesmo. Você vai ter a chance de ganhar um iPhone 15 ou R$6.000,00 no Pix. Isso mesmo, gente. Então, participe aí. Já foram quatro pessoas ganhadoras de outras rifas aqui. E meus parabéns, né? Você pode conferir lá no meu Instagram essas pessoas. Então, estamos chegando na etapa final da rifa. Então, dá tempo de você participar ainda. Mas você tem que clicar agora no primeiro link na descrição e participar 35 centavos o número. Com mínimo de 15 números, combinado? E aí você pode selecionar aqui quantos você quer adicionar e clicar em participar, tá? Segue os passos, vai receber os números e já vai estar participando, tá bom? Então, boa sorte aí. Primeiro link na descrição. Bem, gente. Israel, ele mudou sua abordagem. E eu falei pra vocês sobre isso. Por que também? Qual um dos grandes motivos que levou Israel a mudar sua abordagem? Israel decidiu mudar sua abordagem porque eles também sabem o momento que está vivendo no campo bíblico. Isso mesmo. Alguns de vocês podem ficar até surpresos. Mas peraí, Netanyahu é um político e tal. Gente, lá em 97, se eu não estou enganado, um importante rabino de Israel falou para o Netanyahu o quê? Falou, olha, você vai ser o último primeiro ministro de Israel. É você quem vai entregar a chave de Israel para o Messias. Isso mesmo. Então, pra você ver. E o Netanyahu, ele acredita nisso. Muitas pessoas que estão assessorando ele também acreditam nisso e que o tempo chegou. Então, para que a paz seja estabelecida na região, esses grupos não poderão mais existir como existem hoje. Então, o que nós estamos vendo agora é a pavimentação desse caminho para chegar o tempo e o acordo ser assinado. E o que está contando? Com o que Israel está contando? Israel está contando, não fala abertamente isso, mas com o retorno de Donald Trump. O retorno dele para que, com a política americana mudando de direção, essa paz seja completamente estabelecida ali e sejam muitos forçados realmente a assinar alguns acordos. Inclusive, eu particularmente acredito que nós veremos, talvez, o ano que vem ou daqui dois anos, o Estado palestino vai ser assinado lá e vai ser determinado. Não quiseram negociar até hoje, Então, vai ser apenas determinado. Agora, esse daqui é o limite da sua terra. Está aqui. Acabou. Porque uma vez que for criado esse Estado, acabou. Vai brigar pelo quê? Vocês entenderam? Acabou. Só que existem esses grupos que eles não querem as demarcações atuais ou um pouquinho mais. O que eles querem? Quando eles repetem esse jargão do rio ao oceano, eles querem que o Estado de Israel deixe de existir e fique tudo para eles. E é essa a luta, por exemplo, do Irã, que alimenta esses grupos. Sem o Irã alimentando esses grupos com dinheiro e armamento, acabou o problema ali na região, gente. Acabou praticamente. Praticamente, né? Pelo menos esses que a gente conhece. Esses grupos aí, acabou. Ele é o grande responsável, né? O Ayatollah, esses caras que estão junto com ele, são os grandes responsáveis por tudo isso que está acontecendo na região, por alimentar esse grupo e essa ideia de que, olha, esse Estado não tem que existir. São terras invadidas. São terras ocupadas. É o jargão que eles usam. Aí, quando você olha para o mapa, você tem ali Israel pequenininho. O único Estado judeu. Ali, pequenininho. O resto, ao redor, enorme, gigantescas nações árabes. Mas eles querem aquela terra ali. Porque eles querem tudo. Não pode existir Israel. Para você ver que isso é o quê? Uma questão espiritual, né? Porque, logicamente, não tem... Pela lógica, não tem explicação. Fala, peraí, mas poderia ter aí já o território de vocês. Eles não quiseram. Porque quando a ONU criou o Estado de Israel, foi oferecido a eles, eles não quiseram criar o deles. E aí, os outros países, ao invés de trazer esse povo também, também não traz, não tem acordo. Não, tem que eliminar tudo aí. Acabou. Porque é algo espiritual. Só que está chegando o tempo agora dessa decisão final. É por isso que Israel mudou o seu comportamento contra esses grupos. Está entendendo, gente? Então, um ano depois, né? Em memória das pessoas, né? Familiares, todo o sentimento, né, gente? Que das pessoas que perderam suas vidas, pessoas que estão sequestradas ainda, né? Nosso Deus possa intervir, trazer a paz, né? Mas a gente sabe, né? A gente fala isso. É o nosso desejo. Mas a gente sabe que essas coisas têm que acontecer. Que tem um processo aí a ser cumprido, né? Mas que o Nosso Senhor logo vem. E aí esse mundo de teatros e fantasias e de tanta tristeza muitas vezes, né? Ele vai ser liquidado da forma que está. E aí tudo novo será. Essa é a nossa crença, né? É o que nós acreditamos. Mas deixa a sua opinião. Se inscreve no canal. Ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá? E participe aí. No primeiro link na descrição você encontra a minha rifa, gente. Participe. Estamos chegando na etapa final. Então ainda dá tempo. 35 centavos no número. Já pensou com 35 centavos no número de 35 centavos você vai ganhar 6 mil reais no Pix? Essa é a tua chance, então. Participe. Boa sorte. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.